A CIDADE NO BRASIL 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 Lá em meu sol de moça poder gritar da cidade Que o fogo do amor suba chuva em estantes A chuva ouve para o meu serenho E eis que ela bate no rio trazendo a saudade E eis que ela bate no rio trazendo a saudade Eis que ela bate no rio trazendo a saudade